Foi muito show, a prova está top, apesar da chuva, mas o pneu de rali segura demais, o carro dentro do bicho foi alucinante, pena, a gente teve alguns problemas, a gente já está sem terceira marcha, sem quinta marcha e quebramos o amortecedor traseiro, vamos tentar tocando para chegar no final do rali, mas a prova está 10, tem bastante público, tomara que Rio Negrinho fique aqui para as próximas etapas do brasileiro, foi show.